Foram expedidos 106 mandados judiciais, 35 de prisão temporária contra lojistas, motoristas e gerentes, além de 71 mandados de busca e apreensão em 28 lojas e 43 residências. A operação ocorreu simultaneamente em Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Nós temos identificados já os assaltantes em São Paulo, as pessoas que pegam esses veículos e cortam esses veículos em partes, tem quem adultera, quem raspa, quem suprime o sinal identificador, os motoristas que transportam e transportam com o conhecimento de que aquela carga é uma carga produto de crime, não sem razão. Alteram rota, esperam impostos de combustíveis, o melhor horário, o horário combinado ou o momento em que eles podem descer na região da Canaã com a presença de mais de 10, 15 chapas para rapidamente retirar essa mercadoria, essa carga de dentro desses veículos. Apenas aqui no Estado, 210 policiais civis e rodoviários federais cumpriram mandados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. A operação investiga um esquema de roubo e desmanche que acontecia principalmente em São Paulo. De lá, as peças eram trazidas para Goiás, onde eram vendidas na região da Vila Canaã, Vila Mauá, Vila Adélia. Depois que o crime de furto e roubo de veículo zerou praticamente no Estado, dada essa integração das forças de segurança pública, os criminosos passaram a mudar o procedimento de furtar e roubar veículos, picotando esses veículos, repartindo esses veículos em várias peças, acondicionando em veículos de carga para transportar e trazer para dentro de Goiás e abastecer o mercado automotivo ali da Vila Canaã, ali daquela região que comercializa peças de veículos. A investigação começou há um ano atrás com a apreensão de um caminhão baú que vinha de São Paulo para Goiás com sucatas. Durante a abordagem na BR-153, em Morrinhos, interior do Estado, a Polícia Rodoviária Federal encontrou peças de 14 veículos roubados no Estado paulista. Além disso, a nota apresentada era registrada em uma empresa do Estado do Rio de Janeiro, o que aumentou ainda mais a suspeita dos policiais. Tudo começou com a abordagem em Morrinhos, onde a PRF, através do trabalho de inteligência, monitorando os caminhões que passam, identificou veículos que transportavam peças roubadas, furtadas de veículos, de outros veículos que eram roubados no eixo Rio-São Paulo. Nós já chegamos a apreender cinco caminhões transportando veículos repartidos, recortados, rotas diferentes, muitas vezes pela BR-153, muitas vezes pela BR-060. E todo esse trabalho foi entregue para a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, que está fazendo um trabalho de excelência na investigação desse crime. A Secretaria de Economia vai ficar a par de tudo que está sendo feito. Em um dos caminhões, inclusive, ela autuou mercadorias que eram desacobertadas de nota fiscal, porque esta é uma característica do grupo criminoso, o uso de notas fiscais de empresas noteiras para revestir de ilegalidade aquele transporte de mercadorias que, em tese, eles dizem que são sucatas. Os pedidos das peças saíam de Goiás. Lá em São Paulo, outra parte da organização criminosa executava os roubos, o desmanche e a adulteração do sinal identificador dos veículos, que aconteciam em um prazo de apenas quatro horas. Depois, contratavam um caminhoneiro para trazer os pedidos, sempre com registros de sucatas. Pelo menos cinco apreensões de caminhões carregados com essas peças foram feitas nas rodovias federais. Todo esse material apreendido é avaliado em três milhões de reais. Além de Goiás, as peças também eram vendidas para abastecer o mercado irregular, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e no Paraguai. Os presos foram levados para a Delegacia Estadual de Repressão a furtos e roubos de veículos automotores. Agora, todos os veículos de luxo e peças apreendidas vão passar por perícia. As lojas de revenda dessas peças que são identificadas como envolvidas na venda de peças de veículos roubados e furtados, além da ação penal que recai sobre elas, elas também devem ser descredenciadas pelo Detran e proibidas de continuar atuando nessa área. Por isso, essas investigações, ao final, são compartilhadas as informações com o setor responsável do Detran para que eles abram lá um processo administrativo e cassem o credenciamento dessas empresas.